Nesse momento, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Medida provisória que altera a Lei nº 11.952, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União. A Lei nº 8.666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e a Lei nº 6.015, que dispõe sobre os registros públicos. Decreto que altera... Eu sei. O que é a Lei nº 11.952, que dispõe sobre os registros públicos? Eu sei. 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 Obrigado. Decreto que altera a lei número 9.311, que regulamenta a lei número 8.629 e a lei número 13.001, que dispõe sobre o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Decreto que altera o decreto número 9.309, que dispõe sobre o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Dispõe sobre a regularização fundiária das áreas rurais. A seguir, o senhor presidente da república entrega o título de domínio ao produtor rural Onias Inácio dos Santos. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 por esse ato mas esse mas é do bem também Emílio Garraças Omedes como me lembrou há pouco na BAM foi um grande presidente colonizador que realmente fez com que o Brasil se interessasse pelo seu interior e assim foi feito e nós hoje humildemente estamos complementando a sua obra ao titular milhares de pessoas que por esse Brasil afora acreditaram naquilo e agora passa a ter o título de propriedade da sua terra algo parecido como quem eu vivi isso quando meu pai passou do aluguel para a casa própria era uma humilde casa própria na longíquo a xiririca hoje em dia é o dourado paulista mas foi um momento de satisfação muito grande para toda a família entendo que esse senhor que agora entreguei o título para ele com 85 anos mais velho que o senhor João Adela muito, muito se ele está fazendo tudo imagina o senhor está fazendo muito mais e realmente é uma satisfação muito grande eu não quero falar bem do meu governo porque a gente não costuma se elogiar eu acho que nós temos humildade para saber que devemos fazer cada vez mais e melhor para aqueles que confiaram na gente eu sempre costumo dizer que o povo realmente este povo é que nós devemos lealdade absoluta e devemos marchar de acordo com os seus interesses e desde quando começou o governo em média duas vezes por semana nós participamos de eventos aqui nesse nesse local agora porque isso vem acontecendo que pelo que tudo indica não acontecia em governos anteriores primeiro senhores deputados e senadores muito obrigado a vocês nós tivemos liberdade para escolher os nossos 22 ministros eles devem lealdade a vocês e ao povo também e não a partido político entendemos nós que isso fez a diferença mais do que buscar atender a população busca se antecipar a problemas e a resolver questões que há décadas estavam esquecidas como esse caso assinado aqui agora por ocasião dessa medida provisória que teve as mãos de vários ministros não foi apenas a Tereza do Onyx ou do Jorge ou outros ministros participaram secretários também como o Nabã como o nosso colega aqui que eu não conheço ele direito ainda Geraldo é nome do meu pai não vou esquecer mais como o Geraldo participou ativamente desse processo e dessa maneira caso essa medida provisória seja ratificada pelo parlamento certo Luiz Carlos Reis o que eu tenho de passado contigo eu plantei por uma vez 30 hectares de arroz lá em Niuaque a barra é pesada não é fácil ser produtor conheci o que era folidol naquela época não sabia o que era isso e me empenhei muito num cabo de enxada pra tirar o remanescente de praga que pegava no pé do arroz ali mas consegui sair no zero a zero com muito sacrifício logicamente mudou-se muita coisa temos outros meios pra nos ajudar na agricultura tecnológicos mas não deixa de ser uma atividade de risco muitas vezes e também de muita preocupação afinal de contas de uma colheita pra outra muitas vezes o produtor ali se ele não tiver não digo sorte mas se ele não for bem sucedido a vida dele pode estar marcada para sempre e com toda certeza o que vai acontecer depois dessa data onde nós conseguimos então titularizar ou titular qual certo? qual certo? titular desculpa aqui titular essas terras em tendo mais meios de trabalhar o produtor vai produzir mais mais produtividade ou aqueles que não tinham como conseguir recursos ao ter meios pra consegui-lo vai produzir também algo na sua propriedade segundo conversando agora com a Teresa Cristina o Brasil é responsável por alimentar aproximadamente um bilhão de pessoas do mundo se em 2011 nós tínhamos 7 bilhões de habitantes em 2025 está previsto chegarmos a 8 bilhões de habitantes então por ano o mundo cresce um pouco acima de 60 milhões de habitantes eu não sei o certo mas eu acredito que um pelo outro cada um consome um quilo de comida por dia aproximadamente então de um ano pra outro são mais 60 mil toneladas de produtos que terão que vir do campo do mundo todo pra alimentar essas pessoas que cada vez mais povoam o globo terrestre então nós estamos nessa luta alguns produtos que subiram de preço agora brevemente começarão a voltar à normalidade tendo em vista a produção que essa medida provisória lei brevemente estimulará que o homem do campo cada vez mais invista vocês podem ver a China ano a ano se torna um país mais rural do que o urbano em consequência cada vez mais precisamos do campo outros países cada vez mais passam a precisar de nós e nós somos uma potência no campo nós somos realmente o país do agronegócio a locomotiva da nossa economia e essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil assim sendo eu quero parabenizar minha equipe de ministros pela iniciativa pelo empenho pela maneira zelosa como trabalhou nessa medida provisória como trabalha em outras questões de modo que cada vez mais nós viemos a fazer com que o Estado além de sair do encargo sair da perseguição de quem produz ele ajude quem quer empreender em nosso país acredito que todos nós ganhamos com isso então meus parabéns aos 22 ministros parabéns aos produtores rurais que estão aqui parabéns Luiz Carlos Reis parabéns ao presidente Pérez eu queria uma boa ideia do presidente Pérez Paulo Inélio está aí está chegadinho aqui ontem um evento de fim de ano os oficiais generais eu cumprimentei o presidente José Sarney é muito comum na política se criticar os outros todos nós temos uma história todos nós temos algo de bom para mostrar o que fizemos no passado e eu elogiei o presidente José Sarney porque depois dele aconteceu conosco coisa rara ele honrava os militares e também o das forças armadas obviamente e todo ano quando se encerrava além de cumprir o orçamento para as forças armadas Sarney sempre destinava o recurso a mais para as mesmas como sinal de reconhecimento então nós temos um governo hoje que honra as suas forças armadas os seus policiais o seu povo tem sim adoração a Deus e mais do que tudo nós respeitamos aqueles que nos antecederam lá atrás não foi fácil hoje pouco menos difícil mas tenho aqui alguém que serviu naquele período de 21 anos dos militares o nosso ministro Paulinelli aqui do lado foi ministro do Geisel o Geisel foi de artilharia como eu então parabenizar o senhor em nome daqueles presidentes que no passado também fizeram muito pelo nosso país e como disse o Onyx Valenzone uma das máximas daquele momento era integrar para não entregar e essa e essa colonização feita pelos presidências em especial pelo mestre do passado nos ajudaram a chegar no lugar onde estamos hoje então parabéns a vossa senhoria por esse momento eu quero parabenizar o governo todo especialmente o presidente Bolsonaro nós que trabalhamos no setor agrícola que conseguimos transformar um país importador nesta potência de hoje reconhecemos nesse ato um dos atos mais justos que o governo devia ao produtor brasileiro a regularização de suas terras parabéns ao senhor a nossa ministra eu quero nessa oportunidade também parabenizá-lo pela escolha da nossa ministra da agricultura ela vale ela vale por 10 ela vale por 10 ministros ela é realmente excepcional e parabéns o senhor por estar complementando aqueles atos que nós tanto desejávamos o significado desse ato para quem conhece sabe a extensão a profundidade e vai conhecer os resultados muito breve muito obrigado 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 a todos e que Deus abençoe o Brasil e que está